... essa história, porque é o seguinte, o meu avô, ele é baiano de Salvador e foi violonista e tocou até na Rádio Nacional durante um tempo e dois grandes ídolos dele sempre, tanto é que quando ele morreu eu herdei dele, um foi a coleção dos livros de Jorge Amado e alguns discos que ele tinha do Dorival Caymmi, que sempre foram os grandes ídolos dele baiana aquele orgulho baiana, né, de quem vem, então pra mim estar aqui, enfim, ter a Alice como amiga e cantando Caymmi, homenageando Geraldo, isso pra mim realmente é um máximo, não podia esperar mais mas tem mais, porque não bastasse a Alice, nós temos um outro representante da família também aqui que é um grande cantor e compositor e parceiro do Geraldo também, porque o Geraldo, ele é, com a palavra, ele é realmente um bombril, né, tipo, mil e uma utilidades, mas é maravilhoso, maravilhoso em tudo, né, tipo assim, isso que sempre despertou o meu amor imenso por ele, porque ele é um excelente dramaturgo, um excelente tradutor, um excelente poeta e também letrista, porque o Geraldinho, ele também escreve letra de música e tem esse próximo convidado aqui como um dos parceiros dele e muito me honra também tê-lo aqui com a gente, que é o querido Danilo Caymmi. Boa noite, vocês deviam chegar sem texto nenhum, na verdade ele decorou nada, 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 porque obedecendo uma tradição hereditária, meu pai era um péssimo ator, o único filme que ele fez foi Estrela da Manhã, foram dois filmes, o outro, o Hal Bartlett, que era o diretor, Pastores Começando, Jorge Amado, Feliz Menino, não, 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 tem outro, bom, enfim, esse filme foi sejado no Brasil, só passou na Rússia, e foi a única vez que meu pai foi visto correndo, porque o americano sacou o laço dele, ele tacou fogo numa fuga dela mesmo e correu. E essa música desse filme fez tanto sucesso na Rússia, que até hoje ela foi adotada pela máfia russa, E o que aconteceu é que a letra em português é minha, a jangada vai sair pro mar, Agora só que a letra em russo, é um negócio, É horrível, porque assim, eu venho andando pela neve, você está comendo na sua casa, com a luz acesa, eu aqui, é um negócio marcial, que é russo. E o meu pai, ele se autodefinia, abordando o assunto do ator, como um galã rússio, Mas era muito ruim, então, não é ruim mesmo, ele tinha um negócio com um calção aqui em cima, ele com a Dulce Biraçanha na frente, a pior cena que eu já vi em todos os dias. Falaram, pegavam no pé dele. E eu queria aproveitar, quer dizer, fazer o que eu sei fazer, cantar e compor também, fiz essa música com o Geraldinho, Canção do Amor Rasgado, que foi um tema pro remake, uma canção de amor, que eu acho que minha segunda melhor canção de amor, do remake de Gabriela, que é uma responsabilidade muito grande, e eu fiz a canção, o Geraldinho me ligou 4 horas da manhã com essa letra maravilhosa. Eu vou chamar isso também pra gente fazer junto isso aqui, porque às vezes eu esqueço a letra. Meu amor, te amo, quantas mil vezes te amo, mar que se instalou dentro de mim. Meu amor, te quero, mesmo quando não te quero, meu céu, é quando estás perto de mim. De tanto sonhar com tuas artes, me dispersei, não sei de mim. Sim, me descobri, só conheci a solidão. Antes de ter a luz do teu olhar... Meu... Beleza, lindos! Uhul! Aplausos! Aplausos!